Música Natural de Cachoeira, no recôncavo baiano e formado em direito pela Universidade Católica de Salvador, o juiz federal Carlos Dávila tomou posse como membro da Corte Eleitoral da Bahia. A cerimônia aconteceu há poucos instantes aqui, na sala de sessões do TRE da Bahia e contou com a presença de várias autoridades do Estado e de fora do país também. Para nós é um apoio especial nesta Corte de hoje recebê-lo. É uma data muito importante para o Judiciário Eleitoral da Bahia. Tê-lo agora como membro efetivo nesta Corte de Justiça. Com a certeza absoluta de que V. Exª, juntamente com os demais membros que integram a nossa Casa da Cidadania, exercerá suas funções com competência, eficiência e dignidade, contribuindo durante e depois do processo eleitoral para o ator efeiçoamento das instituições democráticas. Quero deixar registrado, Sr. Presidente, os meus profundos agradecimentos a esta Casa que tão gentilmente está me acolhendo. A todos que vieram para esta solenidade, inspirados pelo desejo de honrar a amizade e a consideração que sempre me distinguiram, agradeço de coração. A minha família, deixo registrada a minha gratidão por ter se desvelado ao longo do tempo para manter inalterados os laços de sangue e de afeto, suprindo todas as horas em que tive de me recolher para despachar, decidir e sentenciar nos processos que me foram confiados, negando-lhes o convívio e o lazer. Tenho todos a certeza de que cumprirei o meu dever no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, dentro dos limites das minhas forças e das restrições da condição de aprendiz. Sejam felizes e que Deus nos abençoe. Obrigado. Essa e outras notícias você confere também no nosso site e redes sociais. Eu fico por aqui em mais um TRE Bahia Notícias, agradeço a sua companhia e te espero na semana que vem no nosso próximo programa. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho